uma permissão de passaportes e de outros serviços. Isabel João, de 23 anos de idade, é uma das cidadãs que ocorreram ao posto do SME no bairro Casquel. Aqui não tinha o sistema, então tinha que ir até nos ambadores para fazer o pagamento. Chegou aqui a que horas? Oito horas. Oito horas, já são doze, quase treze, ainda não foi atendida? Não, não, ainda não. Já na Manhanga, mesmo problema. Os cidadãos, cansados de esperar, decidiram regressar à casa. É o caso de Abreu Freitas. Chego aqui, está sem sistema, mas vamos fazer como? Enxantes num, vazio noutros, todos os postos onde passamos partilhavam o mesmo problema. No bairro azul, por exemplo, os cidadãos contam que mesmo depois de terem aguardado por mais de cinco horas, continuavam sem atendimento. Eu já estou aqui há dois dias. Nessa duta até agora? Sim, até agora não. Nós saímos daí cinco horas em casa, fomos aí na outra SME. Disseram que não tem sistema, nos transferiram para cá, viemos para cá. Naquele momento, como vemos aqui, é isso que estamos a passar aqui. Até agora não nos atenderam. Fui no posto do Calcequeu. Anteriormente eles atendiam, acho que eles tinham conta lá, lugar de pagar. Agora nos mandaram para vir pagar aqui, porque já não tem sistema de pagamento, uma coisa assim do género. Então a gente lutou para vir aqui e tratar isso. Desde as nove horas, começaram a nos dar as voltas. Começaram a se atender por volta das treze horas e tal, treze e meia. Tiraram quatro pessoas. Os cidadãos pedem que se reponha o mais breve possível o atendimento.